Contra a nossa bondade, separarão nossas vidas Ela ficou como a casa, combinando a minha saída Voltei a morar com meus pais, a saudade foi me abertando Tudo ficou mais difícil, peguei certos visos, questão de notamos Toda noite ao voltar para casa, passo aquela hora pra ver se está ali Se o carro está na garagem, me fez a desvento, não posso dormir Mas se vejo a casa vazia, meu Deus que é no dia, vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar Vem igual fosse solteiro, curtindo a separação É mesmo que tenha liberdade, por dentro das graças de ouro à prisão Toda noite ao voltar para casa, passo aquela hora pra ver se está ali Se o carro está na garagem, me insatisfeito, não posso dormir Mas se vejo a casa vazia, meu Deus que é no dia, vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar Eeeeee